Beja eu, beja eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Beja eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Mas que pouquinho é essa que eu tô vendo agora Ah, quero beijar, vou beijar toda hora E se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vai gostar, eu vou chorar a tua Mas que boquinha é essa que eu tô vendo agora Ah, quero beijar, vou beijar pra outra hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vai gostar, eu vou chorar a tua Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca Beija eu, beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca Beija eu, beija eu Beija eu, beija eu Beija a sua boca, beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca Beija eu Beija eu, beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca Beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca Beija eu, beija ele Beija eu Mas que boquinha é essa que eu tô vendo agora Ah, quero beijar, vou beijar pra outra hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vai gostar, eu vou chorar à toa Mas que boquinha é essa que eu tô vendo agora? Mas quero beijar, vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vai gostar, eu vou chorar à toa Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca Beija eu, beija eu Beija sua boca, sua boca Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca Beija eu, beija eu Beija sua boca, sua boca Beija eu Beija eu, beija eu Beija eu, beija eu